e mais uma manutenção aqui realizada com sucesso nos tenebres gigantes aproveitando mostrar isso aqui que tá trocando o exoesqueleto pessoal tá ficando branquinho e fica desse de branquinho depois vai ficar nessa cor aqui ó amanhã já tá nessa cor é igual o camarão pessoal igual crustáceo ele troca o exoesqueleto esses são os tenebres gigantes jampa tenebrios a fonte de proteína que seu pet necessita fiz também manutenção nos tenebres molitor também uma caixa de tenebres molitor tô tendo um probleminha aqui que tá tendo muita mortalidade de tenebre tá morrendo bastante tenebre molitor já o gigante eu acho mais resistente menos tenebre a maioria tá no ponto de você colocar para transformar em pulpa grande robusto coloquei uma remessa para separar separei uma remessa já para transformar em pulpa que eu tô com pouco besouro pessoal e essa outra parte aqui é para venda tamanho desse tenebre é isso aí fique com deus esse foi mais um vídeo para vocês quem gostou o curso compartilha e deixou um comentário bacana aí para fortalecer é isso aí e aí e aí